A principal notícia do dia fica por conta da possível saída de Paulo César Carpegiani do comando técnico do Atlético Paranaense. Segundo informações que chegam de São Paulo, o Carpegiani inclusive já estaria acertado com São Paulo, ganharia um salário de R$ 400 mil por mês. E aí Jair Silva, o homem vai ou não vai? Pois é Crispim, o Carpegiani disse hoje de manhã que não descartando, mas ao mesmo tempo também não confirmando. Então aí tem coisa. Aí tem coisa então. Ah, ele disse que não queria tocar no assunto e coisa e tal, porque o São Paulo tem treinador. Primeiro que o São Paulo não tem treinador, o São Paulo está com um interino lá, que era da base. Não é? O Baredes. E depois outro detalhe, o próprio presidente do São Paulo já admitiu que houve o contato, houve a conversa. E o Carpegiani é a bola da vez e parece que já houve inclusive uma confirmação. E outro assunto que foi especulado também é que ontem ele teria jantado com os dirigentes do Atlético e já comunicado os dirigentes. Eu, por volta das 11 horas, fiz um contato com o Valmor Zimmermann e o Valmor disse que não sabia ainda do assunto, mas estava no CT e iria conversar. Depois do treino parece que conversou com o Carpegiani. O Ossimar Bolicenio não havia tomado conhecimento pela manhã, mas disse que numa oportunidade passada, agora recentemente, o Carpegiani havia sido procurado por dirigentes do Atlético Mineiro. Mas aí ele descartou e não seria para menos, o Atlético está afundado, não iria sair do Atlético Paranaense para ir para o Atlético Mineiro. Mas a notícia é essa mesmo, e eu tenho a impressão que o Carpegiani dirige mesmo o Atlético pela última vez, domingo, lá em Sete Lagoas contra o Cruzeiro. Porque nesse domingo, aliás, no sábado do jogo, no domingo, vai haver um novo encontro dele com os dirigentes do São Paulo. E é aí que o Marcelo será batido e o Carpegiani deve mesmo ir para o Murumbi, viu, Crispim? Então tá legal, mas fica uma situação estranha, no mínimo, né? É, mas é o tal negócio, né? Como é que vai fazer? O contrato é verbal, o acordo verbal. Aí fica aquela coisa estranha, o estranho nisso tudo aí é a forma como ele vai sair, como é que vai dizer, como é que vai encarar os dirigentes do Atlético. Então essa é a situação, o Atlético vai buscar quem nesse momento também? Quem é que está desempregado? Luxemburgo? O Atlético vai desembolsar 400 mil por mês? Ah, é tudo isso. Isso tudo vai pesar nesse momento, né? Pode ser até que haja uma reviravolta, mas nesse momento a informação é essa. O São Paulo dá como certo e o Carpegiani apenas não quis focalizar o assunto hoje pela manhã. Legal. E o time para pegar o Cruzeiro tá pronto, Jardim? Esse é outro aspecto também que chamou a atenção. Hoje de manhã ele trabalhou com a mesma equipe que jogou contra o Vitória, com três atacantes e cinco jogadores de características ofensivas. Você estava na Arena da Baixada após o jogo contra o Vitória quando eu coloquei a ele. Você teria o pensamento nesse momento de usar a mesma formação tática contra o Cruzeiro? Ele foi taxativo quando disse não duas vezes. Parecia o Fernando Gomes. Não. Não. Não vou usar. Mas hoje ele trabalhou daquele jeito. Trabalhou com o time ofensivo. Claro, depois ele disse que pode mudar, vai conversar com os jogadores, tudo é normal. Mas treinou daquela mesma forma, viu, Crispim? Então não vai ser novidade nenhuma se o Carpegiani usar a mesma formação ou até se mudar de ideia porque a gente já está acostumado, né? Beleza, Jairo? Até. Ficamos nessa expectativa, então. Obrigado.